Fala galera do Brahma Vasco, estou aqui com aquele cara que já assistiu a partida com a gente para o Libertadores e já fez bonito também na competição, Doni Pantera, o Vascão ganhou, está quase classificado o Flamengo ontem, fez aquela alegria para completar o Vascão na Libertadores está fazendo bonito, vai trazer para a Corina esse título? A gente fica gratificado, feliz pela campanha do Vasco, ganhou esse jogo lá foi um jogo muito difícil, tomara que o Vasco agora decolhe e que a taça para lá em São Januário sem dúvida nenhuma, estamos torcendo, vocês sabem que eu sou um torcedor nato do Vasco e eu gosto muito de ver os jogos do Vasco, principalmente para o Brahma Vasco é melhor ainda E o Flamengo perdendo ontem? Libertadores é difícil para todo mundo, você não sabe o que é, o rival perdeu Já era Donizete assistindo Vasco Alianos com a gente, falou que se não tivesse careca ia ficar mais careca ainda É rapaz, torcer é pior do que jogar, viu?